Os Joões. Faltos à Viola e à Viola. Faltos à Viola e à Viola e à Viola e à Viola. Faltos à Viola e à Viola e à Viola. Quando eu era um estudante, disseram algo importante para ser alguém da vida. Filiar numa jota e ter um olfato e sanota e uma cor bem definida. Foi por vontade do povo Que vivo nesta ansiedade E não há nada de novo Por mais que eu tenha a vontade No mar, no campo ou cidade É minha e vossa razão Destino que nos convém Por mais que esteja a visão Nas mãos de outro alguém Do castelo, a visto, bem E da graça, moraria também E assim, logo faço o herreiro E não fecho as portas Nem ninguém Bom, contactos para espetáculos 9, 6, 2, 4, 4, 4, 8, 9, 6, 4 Ou 9, 1, 8, 4, 6, 7, 4, 9